Leão, meu querido, meu querido Se você olhou e não aprendeu ainda Venha ver agora o rebolado das meninas Se você olhou e não aprendeu ainda Venha ver agora o rebolado das meninas Olha mamãe! Leão, meu querido, meu querido Chegou a minha vez e eu vou te ensinar A dança do canguru, todo mundo vai dançar Chegou a minha vez e eu vou te ensinar A dança do canguru, todo mundo vai dançar Pulinho pra frente, pulinho pra trás Pulinho pra frente o rebolado que ele faz Pulinho pra frente, pulinho pra trás Pulinho pra frente o rebolado que ele faz Se você olhou e não aprendeu ainda Venha ver agora o rebolado das meninas Se você olhou e não aprendeu ainda Venha ver agora o rebolado das meninas Pulinho pra frente, pulinho pra trás Pulinho pra frente o rebolado que ele faz Pulinho pra frente, pulinho pra trás Pulinho pra frente o rebolado que ele faz Se você olhou e não aprendeu ainda, venha ver agora o rebolado das meninas Se você olhou e não aprendeu ainda, venha ver agora o rebolado das meninas